atividade iniciada é isso aí atividade iniciada a gente vai agora fazer o que amor vamos dar uma caminhada na praia de japaratinga fazer um vídeo bem legal que a maré está bem baixinha a gente vai entrar mais ou menos uns 600 700 metros mar adentro e os exploradores dos sete bares a gente esqueceu de falar oi gente então vamos lá a gente está aqui hoje na pousada doze cabanas uma pousada bem aconchegante bem bem natureza bem rosto mais linda é vou mostrar um pouquinho para vocês olha como aqui é lindo gente inclusive é a gente tem um até um vídeo aí no canal que a gente mostra detalhes da pousada hoje a maré está bem baixinha é bem maravilhoso a gente tá indo lá andar aproveitar para esse mar lindo bora lá e aqui esse acessozinho para a praia que bacana e aí a gente tem esse marzão lindo ó ontem a gente foi do lado de lá é sentido recife hoje a gente vai sentido maceió e a gente tá mais para entrar acho que tem que ser aqui não amor agora não na volta vai tá cheia aqui nada vamos agora amor eu prefiro e aqui a gente anda ó a morna não a água tá quente aqui a gente olha é linda demais isso aqui Aí são várias piscinas, depois a gente vai sair pelo lado de lá e a gente vai andar. É a coisa que eu mais gosto dessas praias, são praias que tem mar assim, com piscina, olha a beleza disso, olha só, é lindo demais. Bora lá, bora aqui, vamos pelas pedras, bora, pelo coral da viagem, vamos ver se a gente chega perto do verde, olha como é a água transparente aqui. É, é muito, é muito transparente, olha que temperatura delícia com essa água, é, mesmo uma florestinha, hein, olha o tamanho desse, olha o peixão, tu viu? Ele entrou, ele entrou na água, não pisei não, tu vai pisar nele, olha o tamanho dessa conchona aqui lá, quebrada? Ah, tá quebrada. Ah, mas é quebrada. É. Ó. Lindo, olha lá mesmo. Olha só, que lugarzinho a água transparente. transparente, 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 que se você fixar o olho, não dá nem pra ver que é água, parece que não tem nada de tão lindo. É. Olha os peixinhos, olha aqui, uma famíliazinha de peixinho, quatro peixinhos, bebê. Ah, deve ter bastante peixinhos. Só que esses peixinhos daqui, eles não são domesticados como do porto de galinhas, quando houve pisada eles se escondem. Os do porto de galinhas já estão tudo treinados pra comer ração, né, Quilão? É. A gente poderia ter ido até lá, perto do mar, mas eu que não quis. Esses meninos estão pegando o povo. Eu perguntei pra eles assim, vocês não têm pena? O que é, amor? Eu perguntei, vocês não têm pena? Eles falaram, não, isso é normal, é da natureza. Tadinho dos povos. Eles ficam cutucando os bichinhos nos buracos. Nem gravei. Porque é, 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 dá pena. Olha pra isso aqui, ó. Tô. Quilão quer fazer um depoimento, vem aqui, Quilão. Não, é só que eu ia falar que eu não amo. Precisamos do peito, eu não como mais peixe. Ó, tu tá falando, olha pra câmera. Eu não como mais peixe, eu não como, do mar, só camarão, muito raramente. E não como carne branca também. Não como mais frango, nem peixe, só, por enquanto, carne bovina, carne vermelha. Por enquanto, né? Quem sabe muda de ideia e para de comer também as pobres das vaquinhas, né, Quilão? Aquilo, ele vai no sentido inverso. As pessoas normalmente deixam de comer a carne vermelha e continuam comendo a carne branca. Ele deixou de comer a carne branca e por enquanto vai continuar com a carne vermelha. É tão lindo isso aqui, gente, tão lindo. Se vocês ficarem prestando atenção, os matinhos, as pedrinhas, as cores que tem isso aqui, é lindo demais. Tem que aproveitar dessa beleza. Que isso aqui é fundo do mar. Isso aqui é fundo do mar. E agora ele tá descoberto pra gente ver. Olha o tanto de pedrinha. Olha o tanto de vegetação. Ai, tem um ali, amarelinho e verde. É um vermelhinho. Olha outro aqui, vermelho. Lindo. Bastante peixinhos. Olha que lindo esse vermelho. É, olha. Olha lá um cenourinho. Tem vários tipos aqui. Eles entram pelos buracos. Se você tá trazendo ração, você ia ver o que ia aparecer de peixinho aqui. Né? É. Esqueceu. Olha um negócio bem esverdeado aqui. E ó, esses buraquinhos que tem aqui, tá vendo? Quando enche de água, os peixinhos ficam tudo aí dentro. Eu. Aqui entende muito de fundo do mar. Imagina, né, que não. Que sim. É lógico. E agora, que na verdade, a gente tá começando a andar. E botou ao contrário a tampa pra dentro. E aí, olha só. O tanto que a gente vai andar. Vamos ver. Ali na frente tem um lugar com mais vucu-vucu. Eu gosto de ficar andando aqui pela beiradinha. Olhando se tem conchinha. Chegamos aqui nessa parte cheio de pedras. Olha onde Quilão tá lá, tentando tirar foto. Eu faço de peça. Por quê? Agora, olha só essas pedras. Que lindas. Olha só essas aqui. Olha quem tá ali olhando a gente. Oi, bebê. Eu me mexo, ele entra. Aí eu fico imóvel, ele vem ficar me olhando. Bonitinho, né? Que foi, bebico? Oi, bebê. Vamos deixar ele quietinho aí, né? Aí aqui, ó, nesse paredão, o povo vem fazer piquenique. Tem até um fazendo xixi ali. Meu Deus. Agora que a gente notou muito plástico aqui nessa praia. Povo mal educado. Tá no Quilão, meu Deus. Ah, Quilão tá ali, ó. Numa fresta da pedra. Ali, ali, ó. Bora, Quilão. Você vem andando, ó. E você acha uma piscininha dessa assim. Pra você molhar. Ai, que delícia de água. Gente, já subi aqui. Me dá aqui a mão, Quilão. Olha só que lindo isso aqui, gente. Ó. Ó. Em cima das rochas. Buraquinhos. Cuidado pra não cair, Quilão. Ô, Quilão, me dá trabalho. O que deixa a gente irritado são pessoas que fazem... São pessoas que fazem isso. Meu Deus. O que é que custava pegar essa latinha e jogar no lixo? E tem muita gente. Muita latinha de cerveja. Um lugar cheio de peixinho aqui. Que teria tudo pra tá lindo. Aí vem essa lata de cerveja. E a gente vai catando o que dá pra catar. Mas vou dizer uma coisa. A gente tem que tá aqui com um caminhão. Pra poder catar tudo. É irritante. Irritante. Isso. Ele é bravo. Olha. Olha pra isso. E a gente vai catar tudo. Andamos quanto até agora, Bic? Quase 3 quilômetros, 2.900 metros Então isso quer dizer que a gente vai andar uns 6 porque a gente vai voltar daqui Vou mostrar pra vocês o lugar aqui como é lindo A gente veio de lá Aí viemos 2,8 quilômetros a moça falou Olha que lindo E agora a gente vai voltar E tem muitas conchinhas aqui pelo chão A gente vai catando algumas de lembrança Tem um negócio brancão ali, vou ver o que é Deve ser sujeira no mínimo Tô dizendo tampa de margarina Oi gente, chega a dar raiva, viu? Chega a dar raiva Um lugar lindo desse e o povo que vem fazer Que vem fazer piquenique aqui Ao invés de levar seu lixo pra casa, deixa aqui no mar Triste Muito triste Olha aquele lugar Que a gente andou Por cima Já tá tudo Coberto de água Uma hora mais ou menos Que a gente tá andando E a água tá cobrindo Ainda tem gente lá Aqui não, tu viu? Que tem gente lá na pontinha Quero ver voltar Duas pessoas É Então Chegou o momento Da recompensa Cadê o 12 cabanas? É ali? Ah tá Vou te dizer Meu marido quer mesmo me ver magrinha Pra me fazer andar tanto Olha Olha os tons Do mar E aí Tomamos um belo banho de piscina No mar É Ficamos lá Sei lá Uns 20 minutos Meia hora Se refrescando Chegamos aqui na pousada Tomamos um banho de ducha Uma ducha maravilhosa Aqui da pousada 12 cabanas E agora já estamos aqui Na nossa casinha Os bebês Ei Jujuba Vem cá Os bebês ficaram aqui Porque a gente ia andar no sol bem quente E espero que vocês tenham gostado Dessa caminhada com a gente Aqui ele está me deixando Magra Todo dia me leva pra andar E É isso Espero que vocês tenham gostado Só pra vocês conhecerem um pouquinho Do nosso final de semana Tá bom? Um beijo bem grande pra vocês Clique em curtir Compartilha nas suas redes sociais E se você não tem inscrito Se inscreve Viver Sem Roteiro Se inscreve E aí E aí